Ah 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 Vou perder bueda matos É Tem entre 80, 0, 200 Para quê? Não Mas já estou quase com 300 de ferro Carro comigo Ah Já vi o gás Eu não consigo acertar os gás daí Ah Evening Vem para cá Eu nem tinha a erro Eu vou precisar dos metros, eu vou precisar dos metros É sério? Nem deixei É pá não Não, sim, eu não era assim Mas calma, não virem as costas que podem vir os dedos Mas pronto, já fiquei com mais metros, 360, 380 e quase full effect Agora eu vou ficar full effect Ah, então não Não, não Os ali da ilha Anda para este lado então Percebimos a montanha, ficamos no ar Não, não Anda pela montanha e conseguimos usar o ar Caga nisso, às vezes podemos só ter visto Eu tenho um mini, vocês podem ver o que é que vocês estão fazendo Mesmo Eu tenho um mini, vocês têm mais algum? Só que eu não avesso Não Tenho cinco bandagens Cinco bandagens Tenho um arpão, um arpão com uma atriz assim Um arpão com uma atriz assim Não, mas elas devem ir ao drop Mas elas devem ir ao lado Eu tenho uma atriz assim Que isso? Estão uma atriz assim Não é uma atriz assim Mas eu vou ficar com um arpão com uma atriz assim Onde é que eles estão? Item que eu tenho uma atriz assim Ou um arpão com uma atriz assim A cada um Tem um arpão com uma atriz assim 26! Broco! 26 brancos! 29 brancos! 29 brancos! O que é? O gajo pôr shield! 25! 30! Puto! Os gajo têm todos shields! Puto! Ia pá! Eu quero essa, eu quero essa! Não tenho... Não tenho... Olha tá aqui gajo! Aonde? Pá aqui pra cima! Não tenho balas da air outra vez! Se alguém me puder usar... 2-0 vamos ver! O cara tem dimensio! Ah o gajo! Toma! Coitado! Podem me dar as balas da air? Balas da air? Alguém? Balas da air? Eu levo os cura-cura-se! Obrigado! É que eu não tinha nenhum! Usamos a mão dos gajos! O que é? Ya! Puto! Eu tinha deixado um gajo... Puto! Man! Eu acho que tava aqui... Ehhh... Zero! Puto! Eu acho que tava aqui um gajo jacker! Não é por nada! Eu acho que não! Sim! Tá aqui um gajo! Puto! Eu acho que tava aqui um gajo jacker! Sabe porquê? Porque tipo... Eu tirei o shield todo! E a vida! Dei-lhe 29 brancos! E depois eu... 25! Light! Broca! 29! Broca! 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 2x21! Ah... 2x21! É nem! É o que eu tô a dizer! Se tu dizes que me daste croca ainda! Ya! Dijo por tudo! Dijo por... Dijo por... Broca! Broca! O Party Boy! Este aqui! Este já tá Broca! Andem cá! Puto! WTF! What! 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 Ajuda! 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 Tente dar finish no outro! O que é? Tá aqui! Gaste as costas! GD! Mais um! Mais um! Mais um! Mais um! Mais um! Vai clipando! Vai clipando! Vai clipando e vai rendendo! Olha! Alguém tá a trazer curas! Tô com 4 folhos! Mas vou usar alguma! Alguém tem alguma coisa? Uh! Bouns! 7kg! Eu posso? vem passo... pegar mais tóxicos e também não tá aqui tá aqui tá aqui outro tá aqui outro também vou chegar Sem tecnalmente Sabem que eu atrius, fiz o meu hino com o meu irmão e com o Roma 22kg Puto Oh man, eu fiquei bugado na árvore Fogo, fogo, lado Tempo para o médico Oh puto, vou morrer Oh puto, os gachos estão a andar pela parede Só os gachos agora ou o que? 100 Estou aqui Se conseguirem vir acima da estrada digam Ou mais venham cá mesmo O que é que é novo, novo, novo 70, 20, broken 100 Calma Ok, vou morrer É, eu acho que Está aqui gachos Morri Broca Ui 100 O gachos está a pôr-se-lo do nada 189 Se conseguirem apanhar alguma coisa Ah, ok, noa, noa, noa Vais conseguir escapar de novo? Não Ou vais? Ok, não é preciso matares-me porque o gachos vai morrer Calma Calma Está aí gachos lá dentro Calma Está aí gachos lá dentro Viu? Ele está aqui dentro eu acho Tem que estar Nem visto Nem visto E aí O cara deve passar dentro eu acho Dei 6 Shotgun, shotgun 10,6 minutos Mais shotgun mesmo Dez Kilos Não Não Vamos tira-se Oh por NIL Tenho dois peixinhos. Puta, olha as balas. Este gajo... Eu tinha dezesseis balas. E este gajo com novecentas. Novecentas agora. O gajo estava bem bom. Fony. Segundo gajo. Rafa, sabes que deu, mano. Eu sei, eu sei. Mas eu morri, eu morri. Por isso é que eu não podia. Deixa ver. Ah, ele tem mais. Ah, ok. Tens mais. Tens duzentas. Tem, tem, ele tem. Só um inimigo. Mas ele tem mais. Não dá, tem de dar. Já rotei. Daí eu já rotei. Se calhar. Pão de barco. Olha, o gajo está ali com a cabeça de fora. Não está... Dar uns dimens. Olha ali com a cabeça de fora. Olha ali com a cabeça de fora. Calma, calma, calma. Calma, calma, calma. Ok, ok. Estou a ir contigo, estou a ir contigo. Fica sempre a atirar nele. Eu não sei onde ele está aqui. Que custisos passam. WTF? O que é que a Duda... Oh! O gajo mandou um set e vindo. Ai, eu morro. Preciso do bifo. Ou é só um... Ah, oh Duda. Esperavas que o gajo tinha minis. Já só tem que ter as minis. Duda de bosta, pá. Também não sabe fazer nada de jeito. Tenho... Tenho full em tudo. Menos de minis. Ui puto, vai. Ah, o que? Puto. Não puto, isso tem uma barreira invisível. Não, foca naqueles gajos que eu estava. Acredita, foca nesses gajos. Os gajos estão abertos. O que, WTF? Não, não, não. Cuidado, oi. Ah, abro. Olha, os gajos estão abertos para baixo. 24. Cuidado. Eu vou dizer, o Duda é mesmo. Deixa-me lá ir buscar a sniper. Ah, tu pegaste a sniper. 24. 24. 25. 24. 25. 26. 26. 25. 26. 25. Um gajo a subir Ui rasgao rasgao Puto eu tenho que ser muito de merda Vocês tem tudo épico Olha olha o outro Ou seja tu já tas bom Ou seja tu já tas bom Vai 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 Não tenho mais mim Olha ta ai um gajo que tu consegues rasgar Um gajo a tua direita Um gajo a tua direita Puto eu fiz gera Não estou não não estou não Tira esta rampa daqui 11 Eu to com 0 Puto este gajo esta a arranjar a todos Pera que é verdade O que é 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 um gajo O João sabe usar bem bem o L2 Sabe já tu que fica a disparar É certo? Posego a узнаito L4 Mo2 Pera que é gajo Presc quá Veja que o caso Spread das Vais dar sim Ah GG O cara está a rasgar todos Bem Ah um cara está a ruer soro Pau puto Não há nada mais para falar deste cara Puto literalmente Puto Oh my god Puto Puto Você joga muito Não mete nada Tá bem Eu vou clipar Eu vou clipar